Uma moradora de Belo Oriente foi diagnosticada com a nova linhagem da variante Ômicron. Essa nova linhagem recebeu o nome de BA.2. É o primeiro caso em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Saúde de Belo Oriente, a identificação dessa nova linhagem da variante Ômicron ocorreu durante exames de rotina da paciente. E no momento ela teve sintomas gripais leves, sem necessidade de internação. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, essa paciente é uma adolescente de 17 anos e a amostra de sangue foi colhida no dia 18 de janeiro. A sequência foi feita pelo Laboratório de Biologia Integrativa da UFMG. Segundo especialistas, essa nova linhagem da variante Ômicron mantém o mesmo potencial de alta transmissibilidade. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Oriente reforça os cuidados, como o uso de máscara e a lavagem constante das mãos, inclusive a utilização do álcool em gel. Em Belo Oriente, desde o início da pandemia, foram registrados cerca de 3.100 casos de Covid-19. 75 pessoas morreram na cidade com a doença. E segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em Minas Gerais, há cerca de 512 casos positivos ativos da variante Ômicron. Ou seja, precisamos manter os cuidados, já que essa variante é muito mais transmissível. Voltamos ao estúdio.